Ou, it's Friday, sextou, não, isso eu não posso falar, eu só posso falar, it's Friday, sextou, não pode. Por que que não pode, Adriana? Ahá, já vou te explicar. Se você não me conhece ainda, eu sou a Adriana Tavares, professora de inglês, e eu ajudo adultos que nunca conseguiram aprender inglês a falar inglês desde a primeira aula. E vamos explicar esse negócio aí de sextou, que negócio é esse? Gente, eu posso falar it's Friday, é sexta-feira, tudo bem. Agora, se eu estiver conversando com um estrangeiro e eu falar sextou, você pode se comprometer. Porque sextou, escrito, né, sextou, é sex to you. Escreve aí pra você ver, sex to you. Sexo pra você, você pode estar se oferecendo aí sem querer. Então você pode até falar em português, mas escrever pra estrangeiro nunca, hein? A não ser que seja a sua intenção aí, tudo bem, né? Bom, como prometido, eu tô aqui pra gente praticar mais um pouquinho, porque praticando todo dia um pouquinho, vira um pocão, né? E a gente tá seguindo aí uma rotina de estudar inglês um pouquinho todo dia, e falar todo dia, que é o mais importante. E você começa falando inglês desde a primeira aula, se você treinar coisas pequenas todos os dias. Tá ok? E o que a gente vai ver hoje? Hoje eu quero falar com vocês uma coisa que muita gente confunde. Sabe o que que é? A danada da preposição. E hoje eu vou fazer uma mini-aula bem curtinha, afinal de contas, it's Friday. É sexta-feira, né? Então vamos falar dessa coisa aí. Quando que eu uso at, Adriana? Quando que eu uso in? Como é que é essa história? Primeiro lugar, eu quero que você entenda que não dá pra traduzir tudo igual, né? Mas é sim, o geral é. Quando eu vou falar de lugar, abrangendo toda a construção do lugar, eu uso at. Se eu vou restringir aonde eu tô especificamente, vai ser in. Por exemplo, eu estou no clube. I am at the club. Club vai ser at. Local, eu estou no clube. Aí é at the club. Agora eu quero falar que eu estou na piscina. I am in the swimming pool. Eu estou at the club in the swimming pool. Vamos pegar a escola agora. Olha, I am at school in the classroom. Eu estou na escola. Deixa eu começar falando ligado. I am at school in the classroom. Eu estou na escola, na sala de aula. E você tem que tomar cuidado que às vezes você pode... É, gente, escutando um barulhinho esquisito aí, é a minha border que fica cavando o chão, achando que ela vai pro Japão, tá? Que é a minha companheira. Aí eu esqueci que ela tava aqui do lado. Então, se eu quero falar assim, olha... Gaia. Vem cá. Gaia. Para com isso. Parou. Então, se eu quero falar assim, olha... Eu estou no hospital. Cuidado com isso. Se eu falar I am at the hospital, é o lugar. Eu estou no hospital. Agora, se eu falar I am in the hospital, você está internado. Então, você pode falar com o seu amigo. Ah, cara, eu vou mais tarde. I am in the hospital. In the hospital? O que aconteceu com você? Você está doente? O que houve? Cuidado. Tá? Você pode estar só visitando alguém no hospital. Então, you are at the hospital. Agora, se você estiver in the hospital, você está internado. Então, algumas vezes, a gente errar essa preposição compromete o sentido da frase. Tudo bem? Então, eu posso falar eu estou em casa. I am at home. Ou só I am home. Falando at. I am at my house in my bedroom, dentro do meu quarto. Ficou claro? Outra preposição que muita gente confunde também é quando eu vou falar de meio de transporte. Quando eu uso in ou on, como on, Adriana? On ou em cima? Depende do contexto. Quando eu estou falando que eu estou no carro, que eu estou no ônibus, que eu estou no avião, que eu estou no táxi, sei lá, no Uber. Depende se dá para você ficar em pé. Essa é a dica que eu te dou. Dá para ficar em pé? Dá para andar ali? Tem espaço? É onde? Então, I am on the plane. I am on the bus. I am on the train. I am in the car. Tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. Ah, Adriana, e moto? Bicicleta. Gente, aí é outdoor, né? Você está ali ao ar livre. Não tem limite. Então, vai ser on também. I am on my bike. I am on a horse. I am on a motorcycle. Tá certo? Então, eu falei que ia ser uma mini, mini aula mesmo. Só para constar que a gente veio aqui praticar. Então, sempre que você for falar uma preposição, você pensa. Peraí, está abrangendo? Pensa na construção. At. Entrou? Restringiu? In. Se for meio de transporte. Estou de pé? Tem espaço? On. Estou ali sentadinho? Não tem espaço? Estou no Uber? Estou no táxi? Estou no carro? In. Tudo bem? Isso é muito importante. Tá? Porque como eu mostrei, algum erro pode comprometer todo o significado. Tá com vontade de fazer inglês? Tá com preguiça? Vai com preguiça mesmo. Porque se a gente fizer todo dia, um pouquinho, vai fazer grande diferença. E eu comentei com vocês que é aquela coisa de cruzar os primeiros 21 dias, né? Para mudar o hábito, colocar um hábito na sua vida de estudar inglês, né? E eu falei que nesses primeiros 21 dias eu ia te acompanhar, né? E eu vi uma frase hoje, um treinamento que eu estou fazendo, que eu achei muito legal. Que é assim, ó. Vai sem pressa. Mas vai sem pausa. Então, você quer estudar um pouquinho todo dia? Estuda um pouquinho. Mas vai todo dia. E nesses primeiros 21 dias, eu quero te acompanhar. Porque é a fase que a gente mais desiste. Desiste da dieta. Desiste da caminhada. Desiste de qualquer mudança que a gente quer para a nossa vida. Né? Então, nesses 21 dias eu vou com você. Tá bom? De mãos dadas, a gente vai cruzar e depois a gente vai continuar. Vai sem pressa, mas vai sem pausa. E você, falando inglês desde a primeira aula, logo, logo você está independente. Com liberdade para se comunicar em inglês com qualquer pessoa que não fala português. Ok? Combinado? Então a gente se vê amanhã para aprender mais um pouquinho. Vai sem pressa, mas vai sem pausa. Combinado? Tchau. Tchau. Tchau.